Nossa equipe flagrou o momento em que os manifestantes usaram pneus para impedir a passagem de veículos na MG 050. O protesto aconteceu em frente a um posto de combustíveis, próximo ao bairro Quintino, e fechou a pista no sentido Divinópolis-Formiga. Um grupo com cerca de 30 pessoas participou do movimento. Fechar com os caminhoneiros para mostrar ao Brasil e ao mundo que a nossa bandeira jamais será vermelha. Nós queremos exterminar, eliminar de vez o poder do comunismo, que em nenhum lugar do mundo se provou que benéfica ao povo. Sabrina veio participar da manifestação e chamou mais pessoas para o protesto. Precisamos da população aqui na rua, nós estamos aqui na MG 050, sendo uma coisa pacífica. A manifestação contou com a participação de vários caminhoneiros. Com bandeiras e roupas verde e amarelo, o grupo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro diz que houve fraude nas urnas e questiona a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Não estamos satisfeitos com o resultado das eleições. As urnas estão quase que provadas ou que foram fraudadas. A gente quer passar essa mensagem de que a maioria da população não acredita nos resultados das urnas. Cerca de 10 minutos após o fechamento da pista, a polícia militar rodoviária chegou para conversar com os manifestantes. A gente tem que manter o que? A organização da manifestação dos senhores, o respeito mútuo, entendeu? Fazer a coisa com segurança. Logo em seguida, os pneus foram retirados da pista e o trânsito começou a ser liberado aos poucos. Ontem à noite, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ordenou que as rodovias fechadas por apoiadores de Jair Bolsonaro sejam liberadas. A decisão do STF obriga que as forças de segurança atuem para desobstruir as vias imediatamente. A polícia acompanhou o protesto, mas os próprios manifestantes é que controlavam o tempo em que a pista ficava fechada e aberta. Em alguns momentos houve confusão. O grupo foi aumentando. Renato veio dar apoio ao movimento. A gente é cidadão de bem, a gente quer o melhor para o nosso país, para todo mundo. Só que do jeito que está sendo feito desde lá atrás, a gente não pode aceitar. A gente quer pessoa de bem. Se tivesse tudo sendo feito dentro da delegalidade, a gente ia aceitar, tranquilo. Os manifestantes montaram uma cozinha improvisada no pátio do posto. Eles trouxeram água, comida e até uma churrasqueira. O grupo diz que vai permanecer aqui pelo tempo que for necessário. Até que o Bolsonaro pronuncie, nós vamos ficar aqui. Eu vim para ficar. Não arredo o pé. Não arredo o pé. Até que resolva. Não vai ter bebida, não vai ter algazar, não vai ter bagunça nenhuma. É uma manifestação pacífica e para a gente acompanhar o resto do Brasil e lutar pelo nosso país. Venham para as ruas, considerem que cada dia, a partir de amanhã, que haverá um pronunciamento, confirmando as fraudes, que todos vêm às ruas. Porque ficar em casa, no WhatsApp, nas redes sociais é muito cômodo. Então, a vida acontece com a política. As pessoas precisam entender que a política move as nossas vidas.